Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do Canola Rosa Consultoria e hoje eu venho com um tema que é o seguinte, é algo muito recorrente em relação a qualquer oraculista que é a respeito da sensação que a pessoa tem de sentir um peso, sentir um incômodo, sentir perseguido e saber se tá na vida da pessoa, né, ou naquele momento, ou pretendem colocar uma situação de obsessor, de demônio, de espírito, de entidade, enfim, né, e o tema é esse, tem algum obsessor, demônio agindo no teu caminho, tem algo relacionado a isso na tua vida ou ameaça, pois é, e pra casar com esse tema, né, eu trago aqui três cactos, que vocês vão escolher qual cacto que mais se identificar, e se der que sim, eu vou tá pegando também um conselho pra saber o que fazer, né, pra poder combater esse mal, né, então é isso, é, escolha um dos cactos, aqui tem um cacto desse modelinho aqui, tem um cacto desse modelinho aqui, e tem um cacto desse modelinho aqui, se você veio até aqui é porque você tá apreensivo, com certo receio, né, de algumas sensações, então vamos ver se realmente existe algo ou se é, isso é muito comum, tá, gente, se é algo mais histérico, né, se é uma histeria, né, bom, pra você que se identificou com um cacto de número um, vamos dizer assim, né, esse modelo aqui, vou colocar aqui pertinho da Marie, pra quem não sabe, a Marie Levoux aqui participando, e aqui no canal tem um vídeo falando sobre quem é a Marie Levoux, a rainha do voodoo, a voodoo queen, e é bem legal a história dela, se puderem, assim que acaba esse vídeo, corre lá e descubra um pouco sobre a Marie Levoux, tá, então, você que se identificou com esse modelo de cacto, tem algum mal, obsessou, alguma energia atuando nos teus caminhos, vamos ver, se sim, o que é que tu tem que fazer? Ok, 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 bom, o que que me vem aqui? Tem sim uma perturbação, tá, deixa eu botar aqui, opa, deixa eu ver aqui pra não, pronto, tem sim uma perturbação no teu caminho, mas é o seguinte, essa perturbação, ela rapidamente será retirada, tá, porque aqui me vem a respeito de alguns, sabe, aquelas simpatiazinhas que a gente vê, super simples, e a gente faz, e acha que não deu nada, mas na verdade deu sim, a gente terminou atraindo alguns seres brincalhões, zombeteiros, mas que assusta, pronto, é o seu caso, tá bom? Aqui me vem sim uma energia que tá perturbando vocês, mas que ela vai sair rápido, tá, então, é aquela coisa, muitas pessoas vêm pra mim e falam, Flaviana, eu quero começar na bruxaria, o que que eu faço? Vai estudar. Ah, mas por onde eu começo? O que que você gosta? Você gosta de oráculo, você gosta de cozinha, você gosta de cores, você gosta de cura, pronto, eu gosto de coisa X, pronto, vai estudar sobre aquilo, estuda pra caramba, e aí depois você pode estar preparado e com autonomia pra fazer seu primeiro feitiço, sua primeira magia, fazer suas leituras, porque quando a gente cai de paraquedas numa situação e faz uma simpatia, entra num bolão, né, porque também tem uns bolões mágicos, vai você e outras amigas ou alguns amigos fazer um tipo de magia, magia, a gente acha que não vai ter consequências, mas tem consequências sim, e é o teu caso, tá bom? Você fez algum tipo de magia super básico na sua visão, mas que tá tendo aí um resultado de retorno de energia contrária, que você precisa finalizar, precisa concluir, é o que pede aqui, tá bom? Então, eu vou estar também pegando, deixa eu ver se dá pra botar aqui, três cartinhas do baralho da voz cigana, pra você poder quebrar essa energia, o que você faz pra poder quebrar essa energia o quanto antes? Aqui me fala que você começou e não terminou um feitiço, um trabalho, um pedido, né, ou de repente até conseguiu, alcançou o pedido e não concluiu a promessa. Bom, o que é que tu tem que fazer pra poder quebrar esse mal o quanto antes? Opa, exatamente. O tempo vai trazer a solução, né, as fases da lua vai trazer a solução, porém você precisa, como é que eu posso falar, aqui, a partir de hoje, quando você for fazer simpatia, Flaviana, não posso fazer simpatia, tô proibido, proibida, não. Você pode sim, não tem problema, e deve, você gosta de fazer, mas por favor, faça por coisas nobres, não faça por egoísmo, tá? Aqui me vem que é uma punição por você ter feito por egoísmo, de repente, você sabia que a pessoa tava comprometida, você sabia que era uma situação que não era sua e você quis botar a magia pra atrapalhar, cuidado com isso, tá? E aqui pede pra você esperar uma outra fase do período de lua cheia ou lua minguante, né, pra poder finalizar. Você pode fazer o quê? Você pode fazer uma carta agradecendo a experiência, a lição, e que não vai se repetir e queimar, tá? Na lua minguante ou lua cheia, aqui pode ser as duas luas, tá? Ou faz na lua minguante primeiro, aí depois faz na lua cheia agradecendo, né? Na lua minguante você pode fazer num papelzinho mesmo, mesmo escrevendo com a caneta com o lápis que você quiser que você se identificar, dizendo que, ah, eu não lembro da magia que eu fiz, não lembro que eu fiz magia nenhuma. Mesmo assim, fala que tá entendendo as energias do universo e que tá disposta a daqui em diante ter mais cuidado com o que anda, com o que ouve, com o que, aonde pisa, né? E quando for na lua cheia, agradecer a nova oportunidade, tá bom? Sempre num papel, sempre com fogo, porque o fogo aqui pra poder purificar essa situação que tá turva, ok? Então é isso, cuidado com feitiços, simpatiazinha simples, tá? Que na verdade atrai um bocado de obsessor, né? Obsessorzinho chato. Bom, pra você que se identificou com esse tipo aqui de caquitinho, às vezes é chato falar no diminuitivo, né? Mas eu falo. Bom, vamos lá. Pra você que se identificou com o cacto desse modelinho, você tem algum tipo de energia, obsessor, demônio, espírito ruim, maldoso no teu caminho? Ou não, você tá de boa, é só um medo, né? Aqui pulou a carta, vou deixar aqui. Ok. Ok. Fechou com essa cartinha aqui, ok. Olha, aqui não, tá? Aqui não. Não, você não tem não. Aqui é uma pessoa que tá inconformada, é uma pessoa que tá se sentindo deprimida, se sentindo traído, traída, se sentindo... Aqui é complicado porque você tá se vitimizando demais, sabe? Vamos lá, vou dar um exemplo. A carta do julgamento, ela veio, né? Ela fechou. Então, aqui você já sabia onde você iria chegar. Então, não adianta procurar culpado, tá? Aqui ninguém vai cair nas tuas lágrimas, tá? Então, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima porque não tem nada te prendendo, não tem bicho de sede de cabeça nenhum debaixo da tua cama, tá? Aqui é muito choro, né? Muito choro por uma situação até que você causou, né? Pra chegar onde chegou. Às vezes, a pessoa é uma pessoa muito crítica, muito debochada, enfim, vários tipos de coisas ela provoca e aí ela tem certo resultado e aí ela vê que o mundo se fechou pra ela, as pessoas viraram as costas pra ela e ela começa a dizer poxa, a pessoa X fez isso comigo, se armaram contra mim, mas tu provoca isso, né? Então, tenha uma nova postura de vida, tá? É isso que pede. Porque se você, por exemplo, você quer muito uma coisa, mas você começa a implicar, porque você... Vou dar um exemplo aqui. Eu quero muito um serviço, um trabalho. Ai, mas eu gosto de... Ai, eu adoro ficar nas fofoquinhas. Ai, que tudo fofocar, falar mal disso e daquilo. Você acha que isso vai te levar aonde? Vai te levar depois as pessoas... Até os que fofoca contigo começam a te estranhar e começam a se afastar de você. E aí você fica poxa, como aquela pessoa é falsa. E você? Você cortou a fofoca? Não, você era a que gostava de botar mais fofoca. Entendeu? Então, cuidado com isso. Aqui não tem demônio nenhum. Aqui é uma postura que precisa ser resolvida, né? Entrar numa harmonia em relação a um tipo de comportamento mesmo. Isso pra tudo, tá? Porque vai chegar uma hora que pelo que tá vindo aqui, sendo você homem ou mulher, você vai se sentir tão... num beco sem saída que você ou muda ou muda, né? Então, já começa a mudar agora, porque não tem imagem. Ah, porque... Isso é a coisa mais comum, né? Ah, eu... Eu tô namorando com pessoa X, mas eu acho que a ex dele fez uma cumba pra ele. Por isso que eu brigo muito com ele. Não. Você que tá sendo chato, chata. E aí, por isso que você tá brigando com seu namorado, seu namorado, seu esposo, seus filhos. Entendeu? Então, vamos... Vamos ser uma pessoa mais humana. Vamos ser uma pessoa mais sensata, pé no chão. Às vezes, quando a gente enche a boca sendo o apontador, o julgador, a gente tá extremamente com aquelas falhas e não tá caindo a ficha, não tá se tocando. É o teu caso. Tá bom? Então, não tem. Isso é bom. Pelo menos não tem, né? Mas você tá sendo o seu próprio demônio. Você tá sendo o seu próprio obsessor. Você tá sendo o encosto vivo. Pra muita gente também. Então, cuidado com isso, tá? Vamos desacelerar e vamos realmente... Sim, você sofreu. Você tem uma energia aqui de... Muitas pessoas fizeram algumas coisas com você, sim. Mas a maioria das coisas você provocou. É como... Tem pessoas que é assim. Eu traio, mas se me trair, eu vou bater. Eu vou fazer um mal. Qual é a lógica disso? Eu posso trair a pessoa? Não. Porque eu vou fazer um barracão, porque eu sou desses, eu sou dessas. Qual a lógica disso? Então, vamos ter um pouco de senso. Aqui não é demônio, não. É bom senso que tá pedindo, tá bom? Então, é isso. Aqui vai demorar pra você criar essa ficha. Capaz de você ficar bem chateado, bem revoltado com essa mensagem. Mas é a verdade, tá bom? Não tem demônio, não tem obsessor, não tem nada. Tem você que precisa amadurecer. É isso que pede, tá bom? Então, é isso. Parabéns pra você que se identificou com a energia desse cacto. E sempre quando você ver esse cacto, você vai ter raiva, porque você vai lembrar dessa leitura. Então, é isso. Pra você que se identificou com esse cacto aqui, essa duplinha fofa. Bom, tem algum demônio, algum espírito, alguma entidade, algo de ruim agindo nos meus caminhos, na espreita pra me atingir, pra me parar. Existe isso no meu caminho? Vamos lá. Você que se identificou com esse modelo de cacto. Ok. 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 Bom, aqui não, tá? Mas aqui me vem uma coisinha. Você tá precisando... Em alguns casos, tá gente? Não todos. Você tá precisando cumprir obrigações. Seja, de repente, se você for de alguma vertente religiosa, tá em dívida com algum Deus, Deus, orixá. Aqui é só uma dívida que você tá precisando cumprir lá e pagar. Sabe quando a gente vira o ano? Aí eu prometo se eu virar o ano, eu ter tal coisa, eu vou fazer isso e aquilo. Eu vou lá na cachoeira, eu vou lá dar metade do meu salário pra uma instituição de caridade. Tem uma força superior, mas uma força boa, benéfica, que dá medo. Tipo um Shiva da vida, tipo um Xangô da vida, né? Que tá te cobrando atenção, tá te cobrando postura, né? Falou, cumpre. Então, é por isso que você tá se sentindo, às vezes, perturbado, perturbada. Mas não é nada de mal, não. Pelo contrário. É até te dando punição, lição pra você amadurecer e ficar melhor como ser humano e evoluir ainda mais. Você já é um ser humano muito evoluído, muito abençoado, abençoada, tá? Mas enquanto você for, às vezes, falar e não cumprir, o seu caminho financeiro vai fechar, tá? Então, pro seu caminho financeiro, e claro, porque assim, a saúde mental é algo que é luxo, né? Hoje em dia. Então, pro seu caminho financeiro e sua saúde mental se manter intacta, começa a respeitar as forças maiores. Às vezes, é um deboche que a pessoa fala, por exemplo. Às vezes, a pessoa... É comum, né? A pessoa ter uma certa religião e criticar a outra, debochar da fé do outro. Isso, você tá sendo... Alguns casos foi isso também que aconteceu e você tá sendo punido. Respeita não só um, tudo, tá? Então, é apenas isso. E aqui você vai conseguir tirar, sim, de letra. Eu vou tá pegando aqui, nesse caso aqui, porque eu acho interessante. Aqui você vai apenas respeite, tá? E cumpra o que você falar. Mas nesse caso aqui, eu tô sentindo... Eu vou também pegar o baralho da voz cigana. O que que você pode fazer pra melhorar essa conexão, essa dívida, né? Principalmente a dívida de respeito, né? O que que você pode fazer? Olha só, gente. É isso. Parar de ver demônio onde é luz, tá? Simples assim. Às vezes, a pessoa é evangélico, é católico. Ah, mas... É... É... Orixé é do demônio. É... Ah, religião seja do capeta. Às vezes, tu tá sendo capeta, né? Na vida de muita gente, não tá se tocando. Não tem o caso porque você é uma pessoa até... Você é uma pessoa que tem um certo... Um certo equilíbrio, né? Mas, às vezes, você fala sem sabedoria e tá sendo punido, punida. Tá bom? Então, é isso. É realmente manter um laço cordial e respeitoso para com tudo. E... Falou... Prometer, tá? Apenas isso. Mas vai dar tudo certo. Vocês são pessoas que vão viver muito e ainda vão quebrar muita cara e aprender muito. E também dar lição para outros. Ensinar a outros. Então, isso é muito bacana. Já imaginou só? Muitos aqui têm uma religião e bate o pé que vai morrer nela. E com pouco tempo, contando de hoje, aqui vendo esse vídeo, vocês vão sair dela. E vão para a religião que vocês criticavam. Olha só que coisa mais linda, né? Que a vida faz. Então, é isso. Boca falou, corpo pagou. Tá bom? Então, é só isso. Parabéns para vocês que se identificaram com a energia do cacto. Mas vocês são pessoas do bem, tá? Só falam, às vezes, demais e se empolgam. Tá bom? Bom, gente. Agradeço as visualizações. Agradeço aos novos inscritos. Aos inscritos antigos. De verdade, muita gratidão. Para atendimento personalizado do qual tu vai ter um tempo comigo. É você que vai escolher as perguntas. É só entrar em contato comigo no meu e-mail. Ou vai lá na minha página. No Facebook. E curtam, gente. O La Rosa Consultoria também no Facebook. Porque sempre que eu posto, eu estou por lá. Postando algo de legal, divertido, de ensino. Tá bom? Se você já quiser o teu horário certinho comigo. Sem precisar esperar tanto. Perfeito. Vai aqui na descrição de qualquer um dos meus vídeos. Clica lá. Meu blog. À direita do meu blog. Está explicando exatamente como adquirir meus atendimentos. Tem muita coisa legal também lá no blog. Tem também os tipos de atendimentos que eu faço. Tá, gente? Leitura. Eu faço leitura de cartas. Tá, gente? Então, é isso. Agradeço a todos. Acompanhe. Beijo, beijo. Até. Tchau. Tchau.